Vamos junto então, Dócio, pra mais um jogo que se aproxima, e como o JCB falou, e como o Dócio falou também, pode ser o último. Conseguindo uma vitória agora, a equipe de NTZ fecha a série melhor de 3 e garante os seus primeiros 3 pontinhos do CBLOL. Como a gente falou, né, muito bom, muito importante, sai vincendo, sai com 3 pontos e ainda vai ter a semana inteira, o final da semana inteira, pra olhar as outras equipes, dá pra ver. Ainda hoje, o Cade contra a Pro Game, a Cade vem de Bootcamp, Pro Game contratou o Vert, então, sabe, uma equipe também muito forte. Então, nós temos que ter muita coisa boa ainda pra ver, mas, por enquanto, esse MD3 tem muito chão pra correr ainda. Vamos pro segundo jogo, porque os Pixie Buns estão na tela já. Vamos acompanhar então, como o Dócio falou, os Pixie Buns em mais um jogo que se aproxima dessa série melhor de 3. A Kabum perdeu a primeira partida contra a equipe de NTZ, que já garantiu essa primeira vitória na série, mais um agora, eles fecham. E de cara, a Kabum já faz a retirada do Lucian, que foi a escolha do Absolute, como eu falei no jogo passado. Me surpreendeu muito o Lucian ter passado tanto tempo assim, desde os banimentos até as escolhas, e agora ele é o primeiro bando, a Kabum. É, já retirado, o pessoal sempre elogiou o estilo do jogo do Absolute agressivo, no Mundial mesmo, quando ele acabou jogando ali com a T1, de Tristana, né, e a classificação, o título. E o Lucian tem algo meio parecido, estilo agressivo, de pular, de take pra frente, de ser agressivo do estilo do Absolute, e deu certo. Vlad retirado, Irelia retirado agora também, Irelia 100% de bota até agora, Chefe. Irelia e Assa devem ficar muito banidos mesmo, eles devem ficar 100% durante algum tempinho, ou pelo menos até mudar esse método que a gente tá vivendo, devido a essa flexibilidade. Então vamos ver agora também, agora essa, o banimento do Rakan, que foi realmente o jogador ali, o campeão do Redbet. Pode ser um bom first pick, então o lado vermelho você tira. Será que eles vão deixar passar o Iaço? Seria um pouco imprudente, hein? É, seria ali pra acabar com esse 100% aí que você acabou de falar. Tá, vamos ver, alguns segundos, pode vir também na segunda rotação de ban, né, se não for pego. Camille retirado, outra campinha que deu muito trabalho, nem a questão do rota-rota, porque quando o Ty precisou, ele fez o split, o Shen saiu, ele ficou lá, e o time da NTC deu o desengage, e quando foi pra lutar, o kit da Camille era muito importante. Então Camille de um lado banido, embora o Decaido do outro lado banido também, Chefe. Tá, então vamos ver se ele vai aparecer agora nas escolhas, né, se ele vai continuar 100% de aparição pelo menos, mas quem apareceu no banimento no jogo passado que passou agora, foi ele ali, ó, o Master Yi, mas quem passou também nos banimentos foi o Graves, e ele foi a primeira escolha da equipe da Kabum, cogitaram até trazer outras possibilidades ali, então olha, passou o Master Yi que foi banido na última partida, passou o Graves que já foi escolhido pela Kabum, passou o Iaço, e essas três escolhas, uma delas já foi confirmada, mas as duas ainda são muito poderosas sim. É, mas o time da NTC vai acabar trazendo esse tipo de escolha, o Graves nasceu na mão do Ranger, o Graves é um campeão muito forte, né, acaba travando também algumas escolhas tanques que poderiam aparecer nessa selva, quem sabe não force o Sheen a jogar com algo mais agressivo, e o Ezreal é a grande escolha para o Absolute, já garantido aí como atirador, e o Brown garantido então como suporte. Já temos a rota inferior fechada da NTC. E aquilo, né, o que a gente tava comentando, o Jess TV falou muito bem dessa questão do draft da equipe da Kabum ter sido um pouco duvidoso na partida passada. O Absolute é Natal, Chefe. É, o Absolute que realmente é um dos grandes nomes da equipe da NTC, é um dos grandes nomes do CBLOL, tem grandes quantidades de farm, ali a participação, o dano dele, é um grande jogador, ele tá no destaque da tela pra vocês, o Titã, agora aproveitando que a gente tá nesse caso de atiradores, ele foi com aquele no jogo passado, mas o Ezreal tinha passado, e ele foi um monstro de Ezreal na temporada passada, e eles acabaram não garantindo o campeão, e como eu falei anteriormente nos Pixabans do jogo 1, o Ezreal é um dos grandes poderes de atirador, e agora é daquela tríade mais escolhida, Ezreal, Lucian e Kais, mas assim eles não escolheram. O Jinkedo vai repetir a Zoe. Vai repetir a Zoe, como você falou, o principal campeão do Jinkedo foi o Azir, só que ele também não tá mais aquele pique ou ban, aquele campeão tão prioridade. Então ele vem trazendo um pouco da sua característica na Zoe. A Lulu agora é escolhida aí como suporte, né, pro time da Kabum, então já garantido. O time da Kabum, entre aspas, não precisava muito pegar agora, já que o Brown já tá do outro lado, mas é garantir algo pra não ser banido, né, na próxima escolha. E a Envy agora tem alguns segundos, 10 segundos é pra fazer a terceira escolha do time da INTZ. A INTZ, olha ele aí, olha ele aí. Continua 100%. E a Yasuo vem, então, deve ser pra rota do meio, pra bater de frente com essa Zoe, a parede dele é muito boa pra travar a bolha do soninho, pra travar o quê? Pra travar todo o combo que a Zoe pode fazer, e a Zoe tem dificuldades com campeões que chegam próximo a ela, que ficam do lado dela. E a Yasuo vai fazer o quê? Vai fatiar e passar pra entrar e chegar na Zoe. Beleza, vai dar um ad-bop ali, então, o Yasuo da equipe da INTZ, pra tentar se aproximar da equipe da Kabum. Voltamos aos banimentos, e a Caitlyn, então, é retirada pela equipe da INTZ. Eles fizeram uma leitura de, talvez, uma Champion Pool do Titã, com os treinos que eles estão realizando ao longo desses dias. O fato do Lutz já ter sido retirado e o Esvil também ter sido banido. Então, como o Titã fez escolha de Caitlyn na última partida, talvez a gente esteja muito seguro com outros campeões. A Kabum agora responde, retirando também mais uma escolha do Sheen. Até agora, a Kabum dos seus quatro banimentos fez três baseados no jogo passado. É, tem que tirar mesmo, chefe, né? Foram picks que complicaram a vida da Kabum na partida passada. Lembrando que nesses bans ainda, o Pyke está habilitado, né? Então, ele pode ser retirado. O Pyke vai estrear também amanhã, né? No time do Flamengo. Aí, no nosso CBLOL, o BRTT está de volta ao CBLOL. E falando em BRTT, veio o Buddy Draven. Ó, que coincidência, chefe. Não é, rapaz? Falando em Pyke, em Pyke, está voltando. Em BRTT, veio o Buddy Draven. Meu Deus, Xixinha, você passa o split, passa o ano, você não muda. Tá aí, então, Draven sendo retirado pela equipe da NTZ. O Titã gosta do campeão. Ele já falou algumas vezes que traz o Draven como possibilidade. Jogou, inclusive, o MSI naquele grande showmatch que acabou acontecendo na equipe da Kabum. E agora aparece o Trundle como escolha final de banimento ali por parte da equipe da Kabum. Então, ele sabe que falta ainda a serva da equipe da NTZ. O Xixinha é um dos grandes jogadores. E tem X-A do outro lado. X-A, outro campeão que ganhou muita prioridade. E é aquilo. Se você ficar um tanque, alguma coisa assim, pode sofrer contra o Graves. Na velocidade que o Graves faz, ele pode te invadir. Então, você pega algo mais agressivo, algo que pode segurar, que pode encontrar, que pode partir pra cima e brigar com esse Graves. E mais um campeão pra entrar junto com o Yasuo. Mais um campeão que vai conseguir aproveitar esse momento, chegar nessas dois, chegar nesse Graves e tentar o Abate. Ou até mesmo chegar nessa Kai'Sa agora que vem com a escolha. O grande ponto é que a Kabum já tinha uma Lulu pra proteger isso. Quem sabe um Shen agora de novo na mão dos Antins. Então, você tem uma Lulu e um Shen pra potencializar um Graves e uma Kai'Sa, que já são dois carries com o Azul. E você não precisa de um carry no topo agora. Você pode garantir um Orne, você pode garantir um Shen. Algo mais defensivo pros Antins. A gente viu na tela os status do Titã muito parecidos com os status do Absolute, né? Realmente tinha uma grande força dos dois atiradores ali, tanto da Kabum quanto da NTZ. E agora, pra fechar, não tem defesa, amigo. Tem o Urgot, que é o misto de ataque e defesa. Então, trazendo esse equilíbrio pra tentar ser mais impactante a favor da equipe da Kabum. É o misto de tudo, né, chefe aí. O Urgot pra rota superior na mão dos Antins. É outro campeão que também ganhou um espaço. E agora, sim, o Orne. É o misto de tudo mesmo, já que ele é todo costurado. Todo costurado, né? Um pouco de tudo juntou ali e virou, né, esse Urgot. Mas, antes da gente falar um pouco aí desse time das composições do Streff, vamos escutar o time da Kabum. Vamos lá. A gente, basicamente, tem pressão em todas as Holy Early. Então, eu vou jogar invadindo e pegando o Info dele. E o Skirmish no Midianos também. Então, lembra quando ele foi invadir em uma parte do mapa, com a pressão de uma lane, a outra giva, se não tem o treco da jungle, a gente tem que ser segurançação. A gente não pode, a gente tem um treco de bobeira. Não pode haver isso. Aí, então, a gente escutou um pouquinho a equipe da Kabum nessa composição, é a vez de escutar as palavras da INTZ. Principalmente, a gente precisa givar algumas coisas, certo? Pra poder lutar, mas não tem problema. A gente tem Arne, a gente tem Z, a gente consegue... Ele vai ficar cesto na minha frente. Será que faz a Binance em jogos? Ele vai ficar cesto na minha frente, mas ficou cesto na minha frente, mas ficou cesto na minha frente, tá ligado? Pessoal, atenção, não precisa entrar no heal até o Yasuo pegar 6, certo? A gente não tem necessidade nenhuma de fazer isso. Se vocês conseguirem pressão bot, que eu acho que dá pra conseguir, tipo, no reset... É difícil, é difícil. É, só no reset... Tá, então, a Istuba tocou num ponto importantíssimo, porque a gente tinha frisado no jogo passado, o novo controle do heal agora fica muito nas mãos dos grandes campeões agressivos. E o Graves é um Graves. Então, tem que esperar o crescimento, realmente, dos jogadores ali da INTZ pra dar em reforço pro Shinzo. É, e ele até não tenta lutar até o Yasuo do Level 6, não tenta colocar, apreciar tanto pro heal, tentar ganhar essa pressão na rota inferior com o Israel e com o Brawl, tentar pressionar principalmente a Kai'Sa, que vai pegar um pouco na distância dos seus ataques básicos desse começo de jogo, até ela fechar a Guinsoo, ter o seu primeiro power spike, ter essa primeira força. Então, o grande ponto do time da INTZ pode tentar se rodar o mais rápido possível pra essa rota inferior e travar o máximo do crescimento dessa Kai'Sa. O jogo vai ser muito pegado, são dois caçadores que tendem a jogar pra cima, que tendem a invadir, que constroem dano, que vão pra frente, com uma rota superior, que também pode ser um pouco mais movimentada. É isso aí, então, Tixinha. Vamos pro segundo jogo dessa série melhor de três. Kabum e INTZ caindo os seus primeiros pontos no CBLOL 2018, a segunda etapa aqui da vaga pro Mundial. Mais um jogo na telinha pra vocês. Kabum do lado azul e INTZ do lado vermelho. Lembrando que está um a zero pro time da INTZ. E nessa movimentação inicial, muitos pings, Kabum, pelo que parece, ia tentar uma invasão ali, não. Mas acabou só pingando e recuando eles com só na espera, ele por essa informação do nível um, que é muito importante. Pois é, vamos ver então como as duas equipes vão se portar. Kabum bem distribuída pelo Rio. Sabendo desse potencial agressivo inicial, então, eles já tentam fazer um jogo um pouco mais expansivo. A parte de baixo, porém, está desguarnecida devido ao chame de essa entrada. E olha a pressão que o Hange recebe agora, o flash já é gasto. Os antinos conseguem conectar a lentidão, mas mesmo assim, o tiro feitiço é importantíssimo das mãos do Hange. Ele tomou a passiva do Brown. O Redbird e o INTZ já estavam cientes que isso poderia acontecer. Eles estavam ligados. Então, se ele é atordoado pela passiva do Brown, chefe, é um abraço. Ele seria eliminado, estava chegando o Yasso. Então, seria uma vida muito complicada. Por isso que ele gasta o flash antes. Gasta o flash cedo, sai com a sua vida e não atrasa um pouco do seu jogo na selva. Aí o caçador do time da Kabum. Mas, um bom começo para o INTZ. Vamos ver se nessa janela, nessa oportunidade, o INTZ consegue punir ainda mais o Graves. Pois é, realmente o Graves agora vai ter que tomar bastante cuidado com essa movimentação, porque ele pode ficar sendo um alvo fácil. Apesar do grande potencial e ofensivo que ele tem, aí que o INTZ agora, sabendo disso, vai tentar arrumar uma jogada para cima dele. Vai iniciando ali, então faz o bônus azul. Enquanto o Shinny já fez o bônus vermelho. Passa agora para as Aquaminas. Vai utilizando aí do Shinzau, que faz a selva de maneira até bem tranquila. Kai'Sa com a Lulu do Titan e do Oz vão conseguindo ganhar essa pressão inicial, esse level 1. Principalmente por conta dos suportes. A Lulu, ela consegue ganhar muita pressão com dano a longa distância desse começo para cima do Braum. Enquanto ele não tem o quebrado, ele não tem todo o seu kit pronto ainda. Então, por isso, eles vão avançando. É até muito propício, né? Normalmente, o Shinzau costuma começar com a investidora ansiosa mesmo. Então, ele até conseguiu encurtar essa distância ali em relação ao Ranger e conseguiu fazer, justamente, a execução do feitiço. Ranger vai fazendo, então, ali o arunguinho da parte de baixo. Lembrando, ele foi visto pela sentinela. Então, a INTZ tem essa informação. Uma jogada muito parecida que a própria Kabum fez para cima do Shinny na partida passada. Ranger já sai e vai para a rotação, vai para a parte de baixo da sua selva. E aqui na rota inferior continua a pressão da Lulu do Oz. Mas, a todo instante, ela vai na linha de frente, dá os ataques básicos e tenta tirar o máximo de vida do redbet possível, utilizando também as suas habilidades. Olha, realmente, a Kabum colocando essa pressão, vai jogando a equipe da INTZ para trás. O mesmo traço da partida passada, né? Kabum conseguindo manipular bem essa fase de rotas. Vamos ver se eles conseguem estender isso para a transição ser mais efetiva. Então, mas na partida passada era por conta dos atiradores. Sim, perfeito. E nessa, por conta dos suportes, né? Por conta da Lulu contra o Braum. Você percebe que quem vai fazendo realmente essa pressão é a Lulu, que vai tirando o redbet, vai causando dano e vai tirando também o Absolute dali. O Absolute está de teleporte, então cedo deve voltar para a base, comprar sua Lágrima da Deusa e acabar usando o teleporte para não perder tanta velocidade. O X já está pronto, quer aparecer nessa rota inferior, tirar essa pressão, né? Desafogar um pouco disso que está sofrendo aí o time da INTZ e foi. Ele precisou de conexão, é tudo isso que ele precisa. Vai tentar investir o da Ciosa, mas está muito atrás ainda. E ainda teve a queda também de uma redenção por ali, utilizada pelos seus companheiros, mas, no final das contas, não deu muito certo. É utilizada pelo Jinkedo, né? Sim, sim. Com a sua Zoe, ele desceu. É o único que podia ter uma redenção agora, né? É, ele saiu, usou uma redenção ali, ajudou no dano, mas está chegando, foi visto o Shinzal do Sheen, por isso já recua ali, né? O Oz acerta muito bem o Titã ali, o W ganha visão do Sheen e, com isso, não será gankado. Ele voltou, ele voltou, então ele deu aquele bait de distanciamento, pode tentar se aproximar ainda a qualquer momento, a Kaiso um pouco avançada, acabou um sábio dessa prioridade que eles podem receber na rota inferior de um gank rápido, mas, pelo meio, quem se apresenta é o Ranger. Ele não tem o seu feitiço, mas tem o Dash no saque rápido, pode tentar alguma jogada, ele tem que forçar a utilização da parede de vento, já vai pra cima agora o Envy, mas ele fatiou pela lateral e saiu. Perigoso, né? Porque ele foi pra cima, se ele vai da parte de cima, ó, ele tá pegando. Conseguiu a entrada, flash e também a exaustão gastas e também o Flash do Oz, foram dois flashs por parte da equipe da Kabum e também a exaustão do suporte da equipe da Kabum. O Flash do Oz foi naquela luta no começo, naquela iniciação no começo, né? Quando o Red Bat também gastou o seu flash, foi pra cima e agora o do Titã. Então os dois jogadores do time da Kabum sem o flash, que abrem ainda mais espaço pro próximo gank do Sheen nessa rota inferior. Já vai voltar cedo na rota também o absoluto, ele tem que fechar só a Lagnar da Deusa, então esse recal cedo pra ele é ainda mais importante do que o recal do Titã. Todo aquele pacote aí jogado na rota inferior rendeu o gasto dos dois feitiços dos dois suportes e o gasto do Flash do Titã. Foi o que rendeu então aquela jogada de iniciação na rota inferior, a tentativa de gank por duas vezes consecutivas do Sheen, que vem agora se aproximando do topo, já foi avisado agora o Ranger, investiu o Dash para cima dele. O Flash é gasto, conseguiu no cap, é chegada agora conjunta, para abrir o placar, é só focar pra garantir o abate. Força, bula de porém o Sheen pode ser limita logo na sequência, Zantins na perseguição, bastante vida, recuperou a vida na hora certa, mas mesmo assim acaba sendo batido. Porém o Double Kill é do Sheen. O Sheen recuperou muita vida, o pressão no ataque foi muito importante pro dano inicial, pra ele conseguir eliminar rapidamente o Ranger, mesmo estando um nível atrás, uma ótima chegada do Tai também com o controle de grupo, pra aproveitar e dar o tempo necessário pro Sheen garantir o seu Double Kill. Recurso importante, coloca muita vantagem na selva pro time da NTZ e o Sheen agora com esse recurso pode entregar pro Miasso, pode entregar pro Ezreal, pode abusar dessa vantagem que o seu Xin Zhao vai ter. Grande ponto é que o Urgot no top pegou abate. Pois é, o Urgot é sempre preocupante, porém, também é muito bom pro Xin Zhao começar assim o jogo, é tudo o que ele precisa. O Xin Zhao, como a gente já sabe, quando não consegue esses recursos, fica muito atrás em jogo, mas quando ele abre o placar com abates, segura que eu quero ver. Você percebe que ele deu o combo, até utilizou bem as habilidades, um pouco os ataques ali o Ranger, mas não conseguiu causar bastante dano, o pressão no ataque do Sheen causou muito mais dano, e aí ele foi se recuperando, e o ataque final dos Antins, olha, foi por pouco, foi por pouco. Por um ataque ali, por mais um segundo, o Sheen ia conseguir o abate antes do ataque básico dos Antins sair. Pois é, seria uma jogada fantástica, o Sheen vai dar de cara com o Ranger, agora tá o nível atrás, agora sim ele pega nível 5, se iguala, ele perde o golpeado, por isso que ele não vai ter o dano extra em cima do seu adversário. A pressão é gigantesca, ele sabe que não deve ter escapatória, por isso que ele vira o seu adversário, e acaba sendo eliminado. Enquanto isso, a batalha continua dentro da selva, a equipe da Intz pode continuar ainda, porque tem chegado no TIE, depois de um belíssimo teleportar, todo mundo pra cima da equipe da Kabum, consegue invadir. Agora eles conseguem evitar toda a utilização do pistouro, ganha um pouco mais de tempo, a eliminação já sai, o titan agora com o rudo absoluto, é aquele um contra um, porém o de que é todo bem vira cobertura. Já é mais um abate convertido, a INTZ completamente focada, cercada por todos os lados, chegada também do Ranger. Kabum, o kill do titan, a Kabum grita aqui no CBLOL. A bagunça aqui começou com uma invasão do Ranger, pra tirar o Sheen, tinha informação, encontrou, eles foram atrás, o Sheen demorou pra comprar a luta, porque tinha uma caixa do lado, então ele não ia vencer o X2 ali, né, pro seu lado, ele é eliminado, e aí a INTZ tenta punir essa invasão do Ranger. Mas a Kabum tava próxima, a Kabum tava ligada que isso poderia acontecer, chega todo mundo rápido, desce todo mundo de maneira bem rápida e garante os abates. 4x3 o time da Kabum, são dois abates na mão da caixa do titan, vai crescer muito na partida, champ. É, o início foi bom pra INTZ, mas a Kabum consegue uma bela retomada. Vamos acompanhar de novo a jogada de toda a extensão na selva da equipe da INTZ. Agora, se o Sheen volta e resolve comprar essa luta com o Ranger, ele até poderia causar muito dano, mas quando chegou o titan, ia ser muito complicado. Quando ele vê que já tava morto, não ia dar pra fugir, ele tenta comprar a luta, ele até recupera, e olha a vida que ele tira do Ranger. Se ele tivesse virado antes, né? É, então ele poderia ter conseguido se abate antes da caixa chegar, por exemplo. Mesmo assim, não queria comprar essa luta. Um bom combo do time da INTZ, eles focam, a Lulu vai ser eliminada, o Envy não tem tanto dano, e aí esse pinstor do Absolute acabou matando ele, porque ele foi pro outro lado do time. Aí o Fwing dá um flash, furacão, erra também, tenta sair, tenta ir pra cima do titan, não tem o dano necessário, double cube titan. E aí o titan berrando, até levanta da cadeira, chamando a batalha contra a equipe da INTZ. A Kabum consegue então se reerguer na partida, muito semelhante ao jogo 1, hein, Tixinha? Aquele toma lá da cá, conseguindo fazer essa extensão muito bem a equipe da INTZ, e depois devolve a Kabum. Então as duas equipes ainda muito focadas em jogo, com o jogo completamente em aberto, não existem grandes vantagens. Talvez mais na rota superior, aonde ali o farm dos Antins tá bastante à frente, né, 73 a 43. A grande vantagem, se existe, essa vantagem é que o Thay participou ali de 3 abates, de 100% dos abates da sua equipe. É, a grande diferença também é que essa composição da TNTZ tem um time muito diferente, né, o tempo dela é diferente. Eles precisam do Ezreal com 16, 17 minutos, ter os seus dois itens pra rodar, o Yasuo também, né, ter já pelo menos o seu primeiro grande item, pra poder andar pelo mapa, poder rodar, né, com a Datorina Fantasma, se ele for ruxar, né, se for continuar fazendo a mesma build, ficando um pouco mais cara, então não é tão fácil assim. Claro, eles têm o Shin, que tá muito forte com o Shinzau, então ele tem que tentar aparecer mais pra colocar o Ezreal, não de volta pro jogo, porque ele não tá tão atrás assim, mas pelo menos tentar ficar no nível equiparado do Titã. Mais uma vez, mais um jogo onde o Thay vai tendo uma dificuldade extrema contra os antigos da rota do topo, farm muito, muito à frente do jogador da equipe da Kabum, e é um urgote, como a gente já falou, ele se fortalece muito com a passagem do tempo, a gente viu o que ele fez, como ele consegue resistir a bastante da pressão colocada pela equipe da INTZ, então tem que ficar bastante atento ali os jogadores, toda a equipe da INTZ, aquela parte superior do mapa, porque pode dar muito problema. Muitos pings, né, pra cima da rota do meio, pra cima do Envy, o Jinquedo gasta barreira pra pegar, ali na exaustão, vai empurrando com uma rotação do Titã e do Oz, o foco é nessa primeira torre, e Aso já não é o melhor campeão pra segurar uma torre, que era a primeira torre do jogo, o time da Kabum vai forçando muito bem. Consegue essa tabuleira do soninho, garante mais um tempo, ele consegue utilizar o seu escudo ali, a parede de vento, antes de cair no sono, e por isso mesmo, ele acaba não recebendo nenhum tipo de engage, mais uma vez a equipe da Kabum vai tentando manipular o mapa. O TIE vai ser pego no meio de uma rotação ali, mas ele acaba até expulsando o Ranger, poderia descer o Urgot, mas tá preferindo farmar os antins, abrir ainda mais vantagem pra cima do TIE, deixar esse seu Urgot muito forte na partida. Muitos pings na rota inferior, volta ali o Brown e o Azul, e aqui no topo também, nenhum grande perigo pra abates. Titã. Tentativa de pressão do Titã na rota inferior, o inquebrável, ele segurou muito do dano colocado pelo Titã, ele que já vai se fortalecendo aos pouquinhos, tem a sua picareta nas mãos, a velocidade de ataque é um atributo importantíssimo pra Kaisa, e por isso, ele já vai pra Greves do Berserk com o primeiro item, e aí sim, ele vai começar a escalar cada vez mais pra chegar no seu primeiro pico de poder. Ele vai limpando bem a onda de Minions, como você falou, com toda a sua velocidade de ataque, a Absolute já dá o seu recal, já fecha a sua Lágrima da Deusa ali, desculpa, já tá fechada, né, fecha agora o Fulgor, então, como seu primeiro item ali pra dar um pouco mais de dano, pra ajudar o Absolute melhor nessas trocas, mas é aquilo que a gente comenta, o ex-veu, o tempo, precisa esperar, destacar a Lágrima e fazer a Força da Trindade ou a manobra, vamos ver pra qual item vai ali, né, o Absolute, acredito eu que vai pra Força da Trindade, pelo que parece que ele tá buildando, né, já com aquela espada longa ali do lado. Não tem muita vantagem no ouro o time da Kabum, tem uma vantagem nos abates, e principalmente, não tem vantagem de mapa. Torres, 0x0 por enquanto, Chap, então o jogo, de novo, continua muito aberto. É, esse é um ponto importantíssimo, como a gente tava comentando, você frisou isso bastante, né, e a INTZ precisa do tempo, e se eles não cederem muito pra Kabum, é ótimo pra essa composição. Kabum precisa aproveitar pra tentar fazer esse crescimento acelerado, e evitar que a INTZ chegue no seu fico de poder com conforto. Porém, eu tô curioso pra ver também a passagem do tempo do Xin Zhao. Eu quero ver como é que o Xin vai desencadear o seu jogo ao longo da partida, se essa passagem de tempo vai fazer bem ou se vai fazer mal pro crescimento e pro impacto de um Xin Zhao na partida. O Titan pode ser pego, tava meio avançado, absoluto, parece que quer jogar, né, quer dar o seu combo. Eles acabaram separando, você viu o Otro pra cima, o Titan pra baixo. Ranger vai aparecendo ali, ele tá com os mesmos itens do Xin Zhao do Xine, né, tem que saber quem vai encaixar, quem vai encontrar o espaço melhor ali pra esse gank, porque o foco é na rota do meio, porque a torre tá quase destruída, acertou a folha do Soninho, dessa vez ele não conseguiu conectar a sua parede de vento, que é isso, amigo! Aí é supressão e eliminação na sequência, pode ser dama na jogada, quem fica com a abate agora é o Jinquedo, o Tayacos conseguindo chegar, mas chega tarde demais, e a Kabum mostra toda a pressão e o potencial do seu dano. O Urgot chegando pra finalizar, né, a Zoe deixou no limite, certinho, pra ele encaixar o seu ultimate, suprimir ali pra cima do Xine, e garantir o abate, chefe. Enquanto isso, o time dá INTZ na rota inferior. Olha só, agora tem que ter esse abate pra cima do Redbert, ele consegue se reposicionar, faz a esquiva no finalzinho, obrigada a gastar no seu flash, feitiço pra se deslocar, o Titã também gastou dele pra tentar alcançar seu adversário, mas o abate não foi convertido. É, o flash do Titã foi como você falou, pra tentar chegar, ele já tinha utilizado o ultimate, então já tinha gastado ali o seu dash, o que ele poderia ir pra frente, porém, com o abate na rota do meio, os dois abates que conseguiram, cai a primeira toa e o Tayacos quer tentar por isso. Vai tentar aproximação, o ultimate do Envy logo na sequência, entrou o bolha do Soninho, pra cima do Tay, somente o Envy na perseguição, ele pode conseguir o melhor abate, pode ter Dumbo ainda, mas ele chega no teleportar, por isso mesmo, ele recua e o teleporte é cancelado. É, ele ia até conseguir mais o abate, né, o Envy ia pra cima, mas o Zantins ia tentar atrapalhar por ali, né, chegando com o teleporte, ele acabou cancelando, e quase destruiu a torre tirão da rota superior, e tá aí o replay da jogada. Né, o Dinkedo vai acertar a bolha do Soninho, o Envy não tava esperando, não tinha a sua parede de vento, pra tancar o dano, acaba pegando o dano do Dinkedo, e deixa ele no limite, pra ser puxado. Entra o Xin Zhao do Xinho pra tentar ajudar, mas não faz nem cócegas nesse Urgot, que já tá muito forte do Zantins, e mais um abate pra Camu. Como eu tava comentando, né, o Xin Zhao é um campeão realmente bastante impactante, mas o risco que ele tem, se você não fortalece o campeão muito cedo, e ele consegue garantir ganks e eliminações, e ele cair com o passar do tempo é muito alto. A gente já viu diversos exemplos disso acontecendo aqui, né, até realmente em jogos de escalada, como o Revolta, que pegou aquele Xin Zhao, que acabou não sendo nada eficiente, e agora a gente viu o Xinho trazendo o Xin Zhao, sendo impactante, pegando o Double Kill logo de cara, mas aí a conexão fica mais complexa pra ele com o passar do tempo. Tá parecendo. É, tá parecendo. Lá na roda inferior fecha a Guin, isso já então é o Titã, já chega nesse primeiro poder, como eu falei, então vai pressionando ainda mais, conseguindo deixar a vida do Absolute mais complicada, Zantin está bem avançado. Vai tentar o 2x1 agora pra cima dos Zantins, daqui a pouco mais de tempo o Flash agacha na sequência, ele vem pra aproximação do Ranger, olha a vida que ele recebe, o escudo é maior ainda, mais um abate confirmado, ele vai tentar sair de pé, será que ele consegue? Abatido pelo Tai, o Heavy se apresenta, 2 contra 2 ainda pode acontecer, Ranger e o Jinquedo, contrai o Heavy e o Tai, a perseguição é forte, o Heavy perdeu quase toda a sua vida, e será eliminado pelo Jinquedo! Eles querem mais, a bolha do Soninho não pega, o Tai não conseguiu, olha, o Jinquedo foi debaixo da torre, lá na rota inferior, Lulu! Já tem abate para o Senhor do Absolute, eles querem o Double, e conseguem o abate! Um pro suporte, um para o atirador, acaba o começo, o atropelo! E eles vão fazendo o jogo ficar muito ao seu favor, o 2x2 na rota inferior, a Kaiça de Guinço, com uma Lulu já de Ultimate, conseguindo bufar essa Kaiça, conseguindo causar o seu dano, conseguindo ser eficiente como suporte para o seu atirador, garantir a vitória, cai mais uma torre, lá no topo também caiu, são 3 torres a 0, 5 mil de ouro, Jinquedo forte, Urgot dos Antins gigantesco, o jogo vai tomando a sua cara, viu chefe? O replay da jogada em Titã, vai abrir essas eliminações para cima do Absolute, mesmo com a utilização da barra de incendiária, ele usa o seu Ultimate, vai na backline, garante o abate, e aí o Oz faz a continuidade, com a utilização do seu Ultimate no crescimento virente, que está ali, então, um abate para cada lado, aqui em cima também leva a torre, equipe da Kabum. É, a Kaiça de Titã já fazendo a build, está todo mundo fazendo, que é uma build mais focada, poder de habilidade também, você faz a Guinness, depois você faz Dente de Neste, depois você pode ir para o Rabadon, então, uma build mais focada para poder de habilidade, deixando essa Kaiça dele bem forte, 3 barra 0, mais farm, com muito ouro global, sendo alocada na mão do time da Kabum, que inverte agora, para levar essa torre da Tier 2, da rota superior, teleporte lá na rota inferior, é do Titã. Pois é, a Kabum quer fechar mais uma batalha agora, vem se aproximando o Titã, acaba não acertando o seu disparo, por isso, mas ele acaba não conseguindo ir para cima, mesmo assim, deu proteção do Ranger, chegando pelo lateral, o Titã foi para cima, o Titã mostra a sua agressividade, assim que ele gosta de jogar, é mais um abate confirmado, o outro para o Zantin, se foi isolado agora, completamente seu adversário, vem voltando o jogo para o outro, a zoia agora do Jinqueno, acaba caindo também, o Titã acaba conseguindo esquivar muito bem, mas também elimina mais um, isoladíssimo Zantin, no meio de três, não tem o que fazer, e é abatido. O time da Kabum estava sem o Oz, estava sem a Lulu, que era importante ficar, enquanto a NTZ trouxe todo mundo ali para essa luta, então na vantagem numérica, eles levam vantagem, conseguem os três abates, um 3x2, e tem um espaço para o primeiro dragão do jogo, se a NTZ quiser fazer, se não, vai em busca dos objetivos em torre, em mapa, porque eles precisam, já que estão muito atrás. Kabum tem que ficar de olho, eles vão abrindo uma belíssima vantagem, chegou até a 6 mil, já cai agora para 4 mil de vantagem, então a NTZ mostra que essa composição, ainda pode sim funcionar muito bem, o Urgot não é imortal, eles conseguem combater na batalha. A chegada do Titã, por trás do Ranger também, mas eram só três jogadores, a Zoe não vai participar muito da luta, o Jinquedo vai demorar para chegar, eles conseguem eliminar o Brown, o dano do Jinx, é impressionante, mas percebe que a Zoe do Jinquedo, não consegue entrar na luta, ela morre no 2x1 ali, e depois até mesmo no 2x3, o Shinny Absolut ganhou muito tempo, até o Shinny ser eliminado, ele consegue pegar o abate em cima do Ranger, e com isso o Zantins fica sozinho, contra três jogadores. E acaba sendo batido também logo na sequência, então capitalizam três abates, os jogadores da NTZ, dois abates, os jogadores da equipe da Kabum, o grande ponto do jogo nesse momento, é que a Kabum tem três torres, eles limparam toda a primeira linha defensiva, entrada do Redibert, ele erra, acerta a fissura glacial, só que era tarde demais, o Titã grita de novo, chamando a batalha, provocando a equipe da NTZ, que acaba errando bastante nessa jogada. É, o Titã ainda tinha um flash para poder sair, mas o Redibert tentou essa iniciação, chamar a atenção, dar um pick-off, travar um pouco da rotação do time da Kabum, mas a Kabum saiu de tudo lá no topo, e ainda sai para o Arauto, no tempo final ali, né, para fazer antes que ele pudesse nascer, o Barão, um minutinho ainda, e com isso, Arauto na mão ali do Graves do Ranger, ele pode tentar utilizar para garantir ainda mais espaço de mapa, para dar ainda mais vantagem para a Kabum nesse jogo. Pois é, a Kabum precisa trabalhar bastante essa vantagem territorial que tem agora, porque realmente, a NTZ mostrou que na Shin Fight eles podem fazer a diferença. Então, como eu tinha falado anteriormente, a Kabum, o grande ponto deles a favor, em cima da equipe da NTZ, é que eles levaram todas as Cherun, com isso eles podem expandir o seu jogo, empurrar mais nessas rotas, tentar jogar essa batalha, para a NTZ ser forçada a se dividir, entre defesa de objetivos e defesa de lutas. Então, com isso, a equipe da Kabum pode espalhar melhor o seu jogo. E você percebe, Chep, que nós estamos em 19 minutos e 30, indo para 20, não está estacado ainda o absoluto. Quando o Ezreal está bem na rota, está muito bem, 16, 17 ali, ele já estaca, já está com os dois itens prontos, quando ele consegue muito recurso. Ele até farmou bem, mas não está conseguindo estacar, demorou, ficou com a lagra por muito tempo, foi para a Força da Trindade antes, transformar na Manamune, então, dá uma atrasada ainda mais nessa velocidade. Dançarina Fantasma já na mão do End, e agora ele vai para o Gumi, é outro campeão que precisa desse tempo, precisa desse espaço. Então, a NTZ tem que tentar, no momento, o jogo da NTZ é, não perder mais coisas, não dar mais objetivo, não deixar a Kabum crescer mais, até a NTZ entrar no jogo. A gente tinha comentado isso anteriormente, somente com 20 minutos agora, vem um dragão, o primeiro dragão do jogo, do Oceano, assim como o Maralto também foi feito na equipe da Kabum. Bastante tempo para vir esses objetivos de Monstros da Selva, mas como se a gente tinha fizado anteriormente, a NTZ, o compromisso deles é, deixar o tempo passar, não ceder e crescer. É difícil, é muito complicado, a composição da Kabum é muito boa, para conseguir essas entradas, pegou, na passagem posterior, vamos ver se eles vão conseguir essas, nossa! Evaporado, a Udda continua, a NTZ agora tenta com a Nen, mas já conseguiu a neutralização, para cima do Titã, tá bom, que o Nabsolute, ele não quer parar, ainda pode tentar fazer o recuo, agora a equipe da Kabum, conseguiu uma explosão fatal, porém, olha o Tai chegando para o lateral, agora buscando o Ringe, conseguiu o knock-up, a entrada do Dinkedo, para mais uma eliminação, dessa vez tentando ativar, para cima do Redbert, ele recebe o banheiro do Soninho, mas o Sheen consegue interceptar, a parte do dano! Ó, o time do Urgot, a marca por ali, o Zantins chega também, mas vai ser obrigado a recuar, o Dinkedo fazendo um estrago, com o combo da sua Zoe, muito diferente da partida passada, que ele não conseguia dar esse bust, nos campeões, mas ele fazendo um estrago, muito bem feito agora, porém, Shepp, mais uma luta boa para a Kabum, para a NTZ, desculpa, aos poucos, a NTZ vai tentando se recuperar, dois abates na Mundo Absolute, que era o que ele precisava, os primeiros abates dele, está com o item agora, então tem os seus dois grandes itens, já pode ir para uma segunda lágrima, se ele quiser, então, momento bom, para o time da NTZ, tudo iniciado em cima do Oz, com uma chegada do Sheen, e depois com o foco, em cima do Titã, bom time do Redbert, no limite, para colocar depois, a sua passiva com o Q, e garantiu o abate, no Titã, para compensar, aquela de iniciação do topo, agora o Redbert se redime muito bem, consegue segurar o Titã, ali no último pixel do Ultimate, e aqui a sequência da jogada, que eles até tentam ir para cima, do resto dos jogadores da equipe da Kabum, mas a devolução também é muito forte, e por isso eles têm que recuar, e não tem nada de segunda lágrima, aí para o Absolute não, ele já vai direto, para o Fung, para tentar fazer a espada do Redestruído, e dar um spike, um pico ainda maior, para esse Ezreal, com esses três grandes itens, fecha o Gubi do Infinito, o Envy, tornando esse Yasuo, já está com quatro abates, ainda mais perigoso, o Horn do TIE, está bem, está participando bem, está tanque, ainda não morreu, bastante ouro, fechou o Armog, estão ganhando ainda mais vida, como eu disse, a situação da NTZ, vai melhorando com o tempo, sim, né, então, é aquela composição vinho, só que você tem, para crescer, ficar melhor, Beleza, então, vamos ver se eles vão conseguir, amadurecer ali, pegar tudo que eles precisam, para garantir esses recursos, e aí sim, tentar uma batalha direta, contra a equipe da Kabum, que vem agora, para tentar a sua primeira T2, já tem utilização da Aralto, na rota do topo, Aralto então, vai tentar dar sua cabeçada ali, completa, o Envy, está por ali para parar, está subindo também, o resto do time da NTZ, para não deixar essa Aralto, ser efetivo, o teammate do Horn, e agora, tentativa, passe em branco, passe em branco, o teammate do TIE, acaba não conseguindo acertar, a equipe da Kabum, ele sabia que o Titã, não tinha flash, então a ideia era, iniciar em cima do Titã, tirar, travar, aí o time da Kabum, mas lá na rota inferior, ficou livre, o Urgot dos Antins, para levar a Tier 2, é difícil para o Horn, parar ali sozinho, o Horn precisa estar junto, com a NTZ para iniciar, então, ganha muito espaço dos Antins, e destrói a Tier 2, ainda não. Se não tem T2 no topo, pode ter T2 na rota inferior, só os Antins encostar, e leva, está aí então, mais uma torre conquistada, a primeira T2 destruída, a favor da equipe da Kabum, a do topo também está quase no chão, então são esses perigos, são essas complicações, que vão deixando a NTZ preocupada na partida, eles precisam, claro, crescer, mas começar a conquistar também, não adianta só ficar olhando, e tentar resistir o máximo possível, porque quem só se defende desse jeito, quem não contra-ataca, não vai conseguir essa virada. E outra chefe, limpar a onda de Minions, não é algo bom, ou algo muito fácil, para a composição da NTZ, eles não tem campeões, conseguem limpar, levar essa onda de Minions, de maneira tranquila, o Ezreal precisa do seu ultimate, para levar rapidamente todos ali, o Ornn precisa chegar ainda próximo dos Minions, então, não é tão fácil assim, para o time da NTZ, segurar nesse cerco, que a Kabum faz, toda essa pressão debaixo da torre, que a Kabum consegue fazer. Pois é, enquanto que do outro lado, a Kabum faz essa limpeza, muito facilmente, a Zoe então, a Zoe, era o próprio Graves, consegue fazer isso com tranquilidade, então a NTZ vive o momento agora, que tem que entender muito bem, quais são as suas prioridades, distribuir os seus jogadores, pelo mapa da maneira mais efetiva possível, para tentar chegar, nesses primeiros objetivos, eles não tem nada, na partida até agora. E a Kabum não perdeu o ritmo, para o lado da Kabum, está falando da composição da NTZ, que cresce, que passa por tempo, fica melhor e tal, e o time da Kabum, tem que tentar não perder esse ritmo, que eles estão conseguindo, utilizar mais o Sabolho do Soninho, Speak Off, essa jogada muito forte, é uma lute do Riblo, uma Kaisa com dois itens, é utilizar esse potencial, da Lulub com a Kaisa, conseguir as lutas, e principalmente ele, o Zantins, está gigante, ele chega, ele pode mudar a história da luta, para o time da Kabum. Com toda certeza, 5 barra 3 barra 2, a gente já sabe, que ele vem ficando, muito forte, com o passar do tempo na partida, e o que ele já fez, até agora, as chegadas dele nas batalhas, são muito impactantes, quando ele chega em uma teamfight, normalmente ela ganha, um outro ritmo, ele aguenta bastante dano, converte bastante dano, em cima dos jogadores, da equipe da NTZ, então tinha o Cefaloturdo, ali o Zantins, ele é um elemento fundamental, para a equipe da Kabum, conseguir disparar de vez na partida, e não dar chance da NTZ voltar. Foco está nessa rota do meio, lembrando que a NTZ, não levou nenhuma torre do jogo ainda, então tem o mapa inteiro, da Kabum preservado ali, por isso que eles se defendem, conseguem acertar bem o W, lembrando como ele está, com o poder de habilidade ali, o W da Kaisa, acaba ficando evoluído, e dá 3 marcas, para cima do adversário, o osso. Tentativa de entrada, de novo o Redmash, que vai conseguir acertar por ali, o seu combo de flash, mais habilidade, vai tentar o contra-ataque, a equipe da Kabum, revoltando a NTZ, o corquinho só agora, mitigando o teleportar, o Shining completamente disposto, mitigando o dano como dá, a NTZ perdeu praticamente, sua vida inteira, mas perdeu também, bastante a equipe da Kabum, tentativa de comprar, de novo essa batalha, entrada do Wave, contra o T-Mate, e o Zantins completamente isolado, mas ele acaba conseguindo, a eliminação, e a equipe da Kabum, pode garantir muito mais, Zantins ainda vivo, mais um abate conquistado, o Akabu brilha, a Kabum mantém, todos os seus jogadores com vida, o Jinked ainda vai atrás, são três abates, teleporte do Zantins, que foi se recuperar, rapidamente na base, e o Barão, sem ir lá iniciado, a NTZ, só pode se contentar, com o Dragão Infernal, que o Shining, já está indo lá, executar a Shepp, muito bem jogado, pelo time da Kabum, consegue três abates, nossa, teleporte lá na rota inferior, olha só agora, eles não querem deixar, nenhum prêmio de consolação, para a equipe da NTZ, Redbert com pouquíssima vida, faz a entrada agora o Titã, o Dragão conquistado para o NTZ, mas vai ter double kill na jogada, aproximação do Jinkedo também, vai tentar fazer esse retorno, Shining faz a entrada, já tem o primeiro abate, e aí amigo, o Redbert não tem escapatória, diga tchau! São cinco abates ao total, o Dragão Infernal ainda ficou para o NTZ, mas o Barão para Kabum, a torre da rota superior, a torre da rota do meio, sendo focada e será destruída, são seis torres a zero, chefe, 10 mil de ouro, aos 27 minutos, a Kabum vai consolidando, a sua vantagem, e executando, de maneira até tranquila, para levar a vitória, nesse segundo jogo da série. É meus amigos, que série, que série Tichinha! Grande ponto, esse Polk precisa entrar, esse dano a longa distância, precisa entrar para o lado do time da NTZ, e eles não conseguem muito bem, o Titã sai, escapa, linha de frente dos Antins, é muito bem feita, e quem perde mais vida, antes da luta começar, é a NTZ, ótima iniciação do Tai, porém, quando entra o Envy, ele toma o Polimorfe da Lulu, não causa o dano necessário, e é eliminado, aí os Antins, sai com vida, o Tai morre, e no final das contas, o Jinkeda ainda vai, usar o Flash, para pegar outro Flash, para ir para cima do Absolute, usar o outro Flash, para garantir o abate. Incrível, realmente, uma série, digna de abertura de CBLOL, segunda etapa de 2018, fantástico, o que essas duas equipes, vêm fazendo, e olha, tentativa de perseguição, na rota inferior, para cima do Tai, o Titã vai na agressividade, tentativa de ultimamente, agora para atrasar, a vida do seu adversário, acaba conseguindo, um pouco mais de tempo, mas o Titã, converte o abate. Ele sabe que está forte, sabe que pode partir para cima, e vai atrás, não tinha muito, o que o Orne do Tai fazer, o Titã garante, o seu quarto abate no jogo, a pressão na rota inferior, e um abate importante, para deixar essa Toei, ainda mais exposta, ainda mais aberta, para Kabum destruir. Vem chegando, a nova onda de Minions, o Sheen, pode ser eliminado, pouquíssima vida, já obriga a NTC, a fazer aquele recuo, a Kabum não perdoa, vai entrando, obliterando a base, derrubando objetivo, após objetivo, já tem embeador no chão, Super Minions, spawnando na rota inferior, e eles vêm com mais uma onda, na rota no meio. É muitos Minions chegando, o Orne do Tai ainda está morto, são 10 segundos, a barra de incendiada, não é tão efetiva, vai cair o Inibidor, cai então, Super Minions na rota do meio, Super Minions na rota inferior, ainda mais espaço do mapa, e o barão muito bem utilizado, e muito parecido, com o que a NTC fez, a partir da passada, eles ainda tem, um minuto, depois de destruir tudo isso. Fantástico, fantástico realmente, aí o que a Kabum, vem fazendo nesse jogo, as tomadas de decisão, o modo como eles entenderam, muito bem, como precisava ser executado, eles sabiam, que a equipe da NTC, precisava da passagem de tempo, e eles foram para cima, agressivos, os Antins, usando toda a sua experiência, em cima da rota do topo, contra o Tai, farmando muito mais, fazendo esse rugote crescer com o tempo, e sendo imbatível nessa partida. E o Jinkedo, muito bem também, com a sua Zoe, bem diferente da partida passada, se ele consegue ser efetivo, se ele consegue utilizar o kit da Zoe, acertar o seu combo, explodir alvos a longa distância, não deixando o Envy, ali com o seu Yasuo, fazer o que o Yasuo faz, dar todo o trabalho, que o Yasuo pode dar. Como eu estava comentando, o risco desse Shinzal, a passagem do tempo, eu estava muito curioso para ver, o que iria acontecer, com o Shin, nesse momento do jogo, e ele não consegue ser mais tão impactante, as entradas, eles não são tão fatais, ele acaba morrendo, com certa facilidade, mesmo pegando dois abates no início, o NTC não conseguiu utilizar isso, da melhor forma possível, para ele crescer, junto com a equipe. Foco da Kabo, nessa rota superior, a parede de vento, ali do Yasuo, consegue tancar, e segurar o dano inicial, Titã, bufado pela Luluz, vai fazendo essa linha, vai buscando os primeiros ataques, o Ranger, está ali com o seu anjo guardião também, a bolha do Soninho passa, mas não pega ninguém, fica no chão, Super Minion chegando no meio, então a NTC tem que se dividir, mas não está tão forte, para limpar rapidamente Super Minion, então, uma hora vai ser desse topo, chefe. Olha a onda gigante, na rota inferior, tem pressão na rota no meio ainda, diretiva de contra-injeição da NTC, para segurar o avanço da equipe da Kaboom, gasta o flash agora, perseguição, para a Sintuos, que pode ser abatido, mas olha o contra-ataque, o dano é cabulosíssimo, titã grande, o dano, ele não vai parar, a perseguição ainda é forte, crescimento diferente, para cima dele, ele agora fica imune, perde, perde, desce um pouco mais vivo, ainda na partida, ele quer a continuidade da jogada, mais um ultimate dos Antins, a Kaboom, a mitológica, vai atropelando a NTC, e sim, vem para empatar a série, melhor execução, o time da Kaboom, arruma os problemas, da partida número um, dessa série, empata o jogo, e teremos a terceira, e decisiva, partida na abertura, da segunda etapa, chefe, Xixinha, que jogo, que série, realmente abrindo muito, bem a segunda etapa, do CBLOL 2018, a Kaboom, se reinventando, a gente falou, realmente, para o primeiro jogo, boa fase de rota, mas depois, a NTC conseguiu, ser superior, na execução geral, e agora não, desde o início, eles conseguiram, conduzir o início, o meio, e o Kaboom, conduzindo o início, o fim, e o meio do jogo, da maneira mais adequada possível, e vamos ver tudo, mais uma vez agora, nos melhores momentos da partida. Principalmente, porque dessa vez, na rota superior, os Antins, foi muito mais, eficiente, os Antins, apareceu muito mais, desde esse começo, onde, estão dois abates, da mão no Ginzal, mesmo assim, os Antins, ganham a pressão, de poder ficar farmando, de poder ficar por ali, né, ganhando tempo, ele pega o abate também, aí ele vai voltar, para a rota com o teleport, na frente do Ornn, que não pegou esse abate, ele vai aparecendo, ele faz o split push, essa foi a primeira, grande jogada, que a Antins tem que, na punir essa invasão da Kaboom, mas também, não consegue encontrar, o melhor jeito, de punir essa invasão, porque, a Lulu do Oss, estava muito distante, e a Zoe, não consegue participar, tão bem, da luta, e com isso, na Lulu, não foi essa, mas o Urgot, estava distante, aí ele vai demorar, para chegar, chefe, e ter uma vantagem, ficar para a Kaboom, nessa luta também, que estouro, não foi bem utilizado, então, aos poucos, a Kaboom, ia levando, pequenas vantagens, nessas lutas, e deixando recursos, também, dos jogadores importantes. Pois é, eles conseguiram manipular, muito bem, esses momentos das batalhas, foi aí, onde o Titã, pegou seus dois primeiros abates, e a gente sabe, da agressividade do Titã, como ele gosta de ir para cima, tem uma jogada dupla, para cima dos Antins, ele estende, de novo, bastante a Team Fight, para dar tempo, da chegada do Ranger, ele até se era eliminado, mas ele sempre leva alguém, ele sempre consegue crescer um pouquinho, ele tira proveito das batalhas, e isso, é um ponto muito importante, para o crescimento do Urgot, que é um campeão tão impactante, e aí, a batalha mais uma vez se estende, as lutas vão se separando, a NTZ consegue um recurso, mas também, a equipe da Kaboom, vai aos poucos, conseguindo mais ainda, e isso, acaba sendo melhor, para a equipe da Kaboom, porque eles combinam, todos esses abates, com objetivo de mapa, e isso a NTZ não conseguiu fazer. É, e ao mesmo tempo, eles levam o melhor do 2x2, o time da NTZ chega paciente, que eles não podiam comprar uma luta, com a Kai'Sa já de Guinness também, nesse momento, foi a grande luta que definiu o jogo, porque daí, podia dar um barão para a NTZ, eles começam a lutar, a dar o poke, eles dão o desengage, porém, quando chega o Tai, com o seu Orne, ele vai dar a iniciação, só que ele vai tomar a bolha do Soninho, e não vai conseguir perseguir, ele não consegue ir até a linha da frente, e quando ele vai, já é tarde, porque o Yasso já está morto, e o Brown sem vida, aí morre o Tai também, e o time da NTZ, acaba perdendo só, então 3 flashes do Tinket, foi fantástico, essa jogada é realmente muito plástica, muito bonita, e aí, aquela luta final, vai tentar fazer a entrada, e a NTZ buscou a iniciação em cima da Kabum, mas a conta da iniciação da Kabum foi fantástica, olha a agressividade do Titã, olha onde ele vai, ele pega o abate, entra na base, no meio de 4 jogadores, e ele não quer saber de nada, está seguro, tem a Lulut, Lulut, Redenção, Escudo, ele já muito forte, muito recurso, muita frente, aí vai mesmo, se joga, é um traço do jogador, o Titã gosta dessa agressividade, com a Kaisa, que faz isso muito bem, como você falou, com toda a proteção do anti-burst da Lulu, é assim que o Titã gosta de jogar, solto na partida, e com isso, com essa Witcher Teamfight, eles empatam a série, Tixinha de uma maneira muito inteligente, é, e dá uma resetada, deixa o clima do jogo ainda melhor, para essa terceira partida, lembrando, venceu agora, leva os 3 pontos, perdeu, estreia com nada. Pois é amigos, então, série empatada, vamos para o último, e decisivo jogo, Dócio, vamos ver quem vai levar, porque as duas equipes, apresentaram bons jogos, nas partidas de número 1 e 2, e agora fica a pergunta, quem vai se superar?